O que você estava pensando? Se matar era parte das ordens, então obviamente você devia matar a pessoa, certo? E olha pra você, e você tá horrível, e vocês voltam e dizem que não valia a pena matá-lo. Pra mim parece que vocês não conseguiram matá-lo. Isso é ridículo demais. Um cara de sapato de madeira e uma garota derrotaram você. Ridículo, é? Já chega. O mestre Aizen não está preocupado com as habilidades atuais dele. O seu ritmo de crescimento é que é o problema. Mas eu pude sentir que se ele não se autodestruir, poderá ser útil pra nós no futuro. Por isso eu decidi deixá-lo viver. Eu ainda digo que você é um molenga. Como sabe se ele não se tornará forte como prediz e se voltará contra nós? Qual será o seu plano então? Caso isso aconteça, eu mesmo me livrarei dele.